Estamos aqui com mais um vídeo de LEGO Dimensions, sejam bem-vindos ao Mundo de Sonic, a gente está continuando exatamente onde a gente parou, começamos com os extras, esse é o segundo vídeo de extras, eu gostei muito que a gente chegou na nossa meta de 5 mil likes no vídeo passado, será que com esse vídeo aqui a gente consegue chegar em 6 mil? Vamos ver, eu conto com vocês clicando nesse joinha, e na descrição tem link para todos os outros vídeos de LEGO Dimensions e todos os outros LEGOs que a gente está fazendo, para você poder assistir até o dente cair, cara, vamos então continuar aqui onde a gente está parado. E a gente agora está construindo o Sonic Speedster, mas a gente já fez o carro do Sonic, como assim? Vamos passar aqui rapidamente, estamos na segunda fase do Sonic aí, Special Zone 2, essas fases eram muito legais, eles, vamos rodando aqui, opa, opa, porque o Robotnik está com um plano maligno, vamos soltar aqui, o Robotnik estava com um plano maligno, o Dr. Eggman, de dominar as dimensões agora, usando tanto o dispositivo da tábua quanto também as esmeraldas, e o Sonic tem que impedir e salvar a M, que a gente não viu ela na gameplay passada, ela, opa, deslizão apareceu, vamos que vamos, a gente vai achar ela, de alguma forma, opa, estamos mandando bem pelo menos para fugir das bombas, porque pegar a golinha está meio lamentável, isso, isso, essas fases eram muito psicodélicas, né, cara, essas misturas de cores, uns peixes voadores, flutuantes, o cara que fez Sonic devia estar cheio de dorgas, Mas clássico, clássico, então nos nossos, opa, opa, eu gostava muito dessa parte aqui, só que agora eu fracassei, foi muito, muito inesperado isso Mais uma esmeraldazinha conquistada, a gente tinha conquistado um, agora pegamos a roxa também, se não me engano era branca, vai Sonic, entra no portal dimensional, cara, show de bola Ei, Baldy Mcnose here, you're toast, er, on toast, like an egg, man I still have full control over the device, with or without the emeralds, I can access any dimension, summon any enemy, your metal counterparts, get a load of this Ahn? Hm? Que isso? Ele vai efetar o Sonic de metal então nesse momento? Caramba! Tá bom, então? Ele foi pra cima da... Tudo bem, já acertou o Dr. Eggman Ok, rapaz E aqui a gente tem um portalzinho Na verdade, é o portal da localização, se não me engano Só que o nosso portal não tá interagindo Então, aparentemente, a gente vai ter que lutar contra o Sonic Ele tá soltando raio na gente Ó, mira aqui, ó Mira aqui, rapaz, pode mirar Eu deixo Isso, e assim a gente vai causando dano ao Dr. Eggman Na sua navezinha típica Vamos lá dar porrada nesse robô aqui Como a gente vai conseguir? Ó, ah, ele voltou a bater na gente Tudo bem, então Ai, falecema aqui, meio que sem querer Mas calma, calma Aqui, gente, vem cá, bate aqui, robô Qual é, Sonic, robô? Me sirva Você é praticamente uma versão minha E o robô de Nick, agora que eu entendi Eu achei que ele ia em outras dimensões do jogo LEGO Dimensions Mas ele tá só se atendo as dimensões de Sonic De grandes jogos do Sonic aí, diferentes Vem cá, rapaz, pode bater aqui, ó Sério mesmo, vem, vem Vem, vem em mim Vai ser meio tenso a gente conseguir fazer isso Bate aqui, ó Bate aqui, aqui assim, ó Vamos mirar um pouquinho mais na frente Pra de repente o bicho já vir acertar Aí, beleza Acertou Show de bola Então é isso mesmo A gente tem que mirar na frente Pro robô Sonic já chegar Na direção que o cara tá indo Meca Sonic, cara Então agora ele vai mudar a situação Não, não vai mudar nada Ele já vai vir aqui Então vamos mais pra frente um pouquinho Aqui, ó, pronto Show Vários Sonics de várias dimensões De vários jogos Sonic Vem cá, amigo Vem cá Pode mirar, pode Mira aqui, ó Isso Faz aquele mergulho Essa bolinha aqui que não acertou nada, hein Aqui, ó, rapaz Aqui, ó Atire em mim Atire em mim Isso Boa Ai Vem cá, ó Sério, aqui, ó Mira em mim Lá vai ele Pau nele Será que ele vai bater Ah, ele apoiou um pouquinho Ele tá meio louco Pra cá, rapaz Pra cá, ó Bate o Robotnik Vem, 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 vem Oh, beleza Mais um hit nele Show de bola, né A gente encontra uma boss fight A cada três minutos Neu automático, idiota Deactivate Parece que o único que foi A escravar Foi o meu maior rival Para você Eu só acabei de ter encontrado Em uma dimensão Onde ele finalmente bateu E aqui ele É Para fazer isso de novo Sonic de metal, cara Tudo bem Mas o Sonic original De carne, osso e espinhos É muito mais legal E esse aqui bate na gente Com um super soco Então Vamos ficar ligado Para ele bater aqui, ó No Robotnik A gente deu uma pequena falecidia Mas já voltamos Beleza Opa Esse aqui é mais agressivo mesmo Vamos ver se ele acerta Aqui as paradas Esse é o nosso Isso Soltou um super raio Já acertou o cara aqui Vem cá, vem Joga mais coisa nele Aqui, ó Muito louco, cara Muito louco Nosso carro está ali parado, né Porque ele está aqui No portal Então ele está fazendo participação Vem cá Atira seu Kameram Errar aqui, rapaz Aqui, ó O Eggman deve ficar feliz Hum Falecemos sem querer O Eggman deve ficar felizão Porque a gente fica pulando nele ali, né Acerta aqui, ó Isso, garotão Pronto Qual é o Eggman? Qual é, rapaz? Tem que desligar o jovem Explode nele aqui, jovem Sério mesmo Aqui, ó Vem cá, vem Acerta ele Eu não sei o que está acontecendo, cara Mas a gente está conseguindo pular Aqui não é exatamente isso Opa Uou Ok De novo Caramba Vem aqui, ó Vem aqui, ó Uhra Aí, aí Ele parou Morra Nossa Isso Subou coisa de vazio Nossa Descendo Tudo bem Checkpoint aqui pra gente Estamos em mais uma zona Vamos lá Mais uma esmeralda pra gente Conseguir conquistar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu tenho que encontrar o próximo Chaos, Ermodo Se eu quiser mantê-la dessa forma, mas Mais uma esmeralda do Chaos Opa Ah, eu quero só fazer uma rodadinha assim, velho Só isso que eu peço Só que a gente não tinha velocidade suficiente Sacanagem Ai Olha essas musiquinhas, né Ai Beleza Coço a nariz e quase a gente morre O bom é que eles simplificaram uma parada toda Não é um negócio gigante Não é uma fase completa Ó, ó Fizemos o loop E ó lá, ó Pegamos a esmeralda vermelha Dessa vez E talvez a gente vai conversar com o Tails Pra ver qual plano ele bolou Ele deve estar pensando até agora Em qual plano ele tem que bolar Esse Tails Melhor parceiro de todos os tempos Até porque eu gostava de jogar com ele Mais do que com o Sonic Ok, estamos em mais uma fase E vamos ver o que dá pra fazer aqui Porque aparentemente é salvar o jogo Só personagens como o Cyborg Pode mexer com esses painéis Então aqui também tem as interações de personagens Olha lá Dá pra contratar se a gente quiser A gente não vai fazer isso Porque não vamos gastar moedinha com coisa inútil Se depois a gente vai abrir o próprio Cyborg Não precisa gastar essas moedas, né Depois a gente volta aqui e faz essas coisas Sempre falo pra vocês que não é tão prioridade assim Quando não é a prioridade do vídeo Não sei se vocês entenderam Mas, ó Temos uma descidinha aqui Um negócio que quebra Será que o Sonic consegue quebrar? Porque são geralmente personagens grandes que quebram isso Olha lá O padrado quebra Beleza Ele usa seu espinho Ai Vai quebrar Várias alavancas aqui agora E mais uma vez Exemplo de como eles misturaram o Lego com o Sonic Porque antes a gente fez a fase na vertical E agora a gente está fazendo Lego mesmo, né No estilo Lego Com os personagens Sonic E aqui os inimigos Sonic também Ali, ó Mais um negócio do Cyborg Cyborg é importante nessa fase, hein Pra pegar os minikits Que loucura Vamos quebrar essa outra parte aqui Só com esse robôzinho aqui na cabeça dele E é legal isso, né Porque geralmente nos personagens Lego No jogo Lego Quando você pula em cima do inimigo Nada acontece Aqui, pelo fato de ser o Sonic Ele vai e esmaga seus inimigos Vamos subir nesse negocinho aqui Certo? Isso, garoto Vamos aqui pra... Hum Batei uma cara na parede Vamos ver se a gente sobe primeiro Ou faz alguma coisa Aqui é meio mega estilo, né Pra fazer as acrobacias Sacanagem o jogo jogar essa fumacinha na gente Nem tinha visto isso Vamos tentar chegar ali agora Na base da terceira tentativa Porque como eu digo A terceira é a melhor de todas Então vamos manter a calma Rodando, 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 rodando E foi Beleza Rodando, 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 rodando E foi Show de bola Agora é só não morrer pra esses fricos Que tão ali no chão Tamo de boa Ó Faz um tanto quanto complexa, cara Beleza Chegamos aqui na parte de cima E agora é hora de destruir alguns inimigos Esse aqui E esse aqui só dois Não, só não Não, porque você caiu, cara Ai, ai, beleza Mas ele já nasceu Um minuto de desespero aqui na minha cara Será que a gente ia ter que passar tudo isso de novo? Mas ainda bem que não Esse robô aqui tá que tá, hein, cara Que potência Tá maluco Vamos lá, então Vamos quebrar essa parede aqui Com o nosso super soco Pronto A parede se foi Agora a gente vai usar aquela parada pra pular ali, talvez Porque ela vai nos jogar pra outro lado Pelo menos eu imagino que seja isso Quer ver? A gente não ia ter sentido isso aqui Não é possível que é um atalho da fase Olha lá É um atalho da fase Agora eu acho que a gente pode apertar aqui Porque a gente abriu a parada Olha lá Vai iluminar alguma coisa Aí a gente vem correndo aqui Salta E... Olha lá, ó Entra aqui agora Só que tem tempo pra parada funcionar Quebra isso aqui, beleza Show de bola E com isso a gente abre essa outra parte Interessante, né Pra isso que serviu o atalho Olha lá, cara Que maneiro E... Chegamos desse outro lado Agora vamos ver que puzzles nos aguardam Aqui Obrigado, Tails Dormir com o seu plano Vamos lá então Pelo menos isso, né A gente dá dois hits nesse aqui Mais dois aqui Pronto Matamos os inimigos Agora podemos pensar tranquilamente No que é possível fazer Já quebramos essa parte Aqui, esse outro E a gente vai montar Alguma parada épica Para que Tails Para que Tails possa mandar algo Para nos ajudar Tomara que ele mande algo Que preste, né Tails E está contando com a sua Incrível habilidade e competência Cara Não nos desaponte Ó A gente chega aqui pra pisar Então vamos pisar nisso aqui Parece que um negócio está funcionando Só que a gente tem que manter algo ali em cima Tá bom Vamos apertar aqui para ver o que acontece Parece que funciona um pedaço só E a gente tem que energizar com tudo então Ok, cara Temos três switches Eu acho que a gente vai ter que fazer muito rápido aqui Esse aqui na parede Eu acho que pode parte aqui Beleza Ó Iluminou um pouquinho Então tá Eles já ficam apertados Agora é só a gente pisar no meio aqui rapidão E... Vai, Sonic Acabamos de ativar a parada toda Tá super overheat Esquentou E agora a gente consegue montar uma parada com isso aqui É aquele super aquecimento mitológico E só as coisas... É Quem já teve sabe O negócio super aquecendo, super aquecendo Depois bum Estoura E para de funcionar E aí você fica boladinho Mas aqui é o Eggman então O problema dele Ele tá só sabotando as coisas Para acabar com a maldade Aí pode Vamos... Vamos... O computador do jeito mais legal de todos Socando a parada E o Eggman sofreu as consequências Olha que legal Ah, caiu aqui embaixo Oh, caramba Vamos voltar lá pra cima Agora sim Empurrar essa parada aqui Com a cara do Dr. Robotnik Vai lá Ouch! Hey, por que você só fez isso? Eu não fiz nada Não foi bom Você foi totalmente Você foi o que estava planejando Estúpido Ouch! Hey, isso não foi Eu ganhei! Oh, pera... Causamos uma batalha entre robôs Agora eu tenho o caminho Agora eu tenho o caminho desse Desenvolvimento de viajar E eu vou enviar o tornado Para você De aqui Então eu vou seguir Para pilotá-lo Get ready! Que? Oh, Tails Me ensina como montar Porque agora eu já reconheço Essas pecinhas aqui A gente vai montar O avião do Sonic, caras É isso mesmo Vamos lá Vamos ativá-lo Eu vou levantar Para pegá-lo aqui Vamos começar a construí-lo E... E olha só Está aqui bonitamente A gente já fez o unboxing do Sonic Já fizemos o unboxing desses brinquedos Montamos Tem vídeo de unboxing aqui Eu sempre falo para vocês dos vídeos É bom lembrar Que na descrição tem link para os unboxings também Que são os brinquedos Que a gente vai abrindo Vai montando Vai falando um pouco sobre eles São vídeos bem legais Que eu recomendo que vocês vejam Estão ó Maravilhosos Vamos então A gente já começou a construir Na verdade já terminamos de construir Vamos lá Passa tudo aqui rapidamente E agora ele vai pedir Para a gente colocar O aviãozinho Aqui ó Quero salvar Sim, quero salvar Pronto, está aqui Já foi Tem que colocar de novo Pronto Está reconhecendo o avião do Sonic Beleza, caras Agora a gente pode usar mais um veículo Que a gente antes não podia Porque não tínhamos aberto ele ainda No mundo do Sonic Vem, avião Agora temos o Sonic O avião Olha o avião aqui Que bonito Show de bola, né velhos A gente vai pilotar esse avião Na próxima gameplay Olha lá Na verdade vamos agora Já que a gente está aqui Vamos usar o avião do Sonic O Deus está ali também? Na parte de trás? Parece que está, né velhos? Olha que legal Está sim E a gente está em uma fase Meio Homem de Ferro Lá no Lego Marvel Avengers Que a gente fez aqui também Logo no começo Aquela primeira fase Que começa com Vingadores 2 O Homem de Ferro tem uma participação assim Sai matando as coisas A gente tem que atirar no Robotnik ali Pelo visto, né Estou fracassando O que eu estou falando aqui Ele está soltando um laser na gente A gente vai ter que achar alguma coisa Para poder matá-lo Vamos continuar metendo bala nele aqui Pronto Apareceu Next tiro, Deus Caramba Chegamos por trás dele E fracassamos Isso Atira mais Boa Desce o sarrafo nele, gente Volta um pouquinho Ele nem percebeu que a gente está por trás dele Destruindo ele, gente Ó, 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 ó Estamos mandando bem Show de bola Os robozinhos apareceram lá por quê? De onde? Cadê a gente? Ó, triângulo Vamos subir aqui para ver Aparentemente, então A gente está conseguindo ir Para uma outra parte da fase E chegando Sem um avião Na parte de cima agora Ou num outro ponto Tá bom, né? E aí a gente está passando do nosso horário Mas tudo bem Vamos lá Até onde tiver o checkpoint Para a gente poder parar tranquilamente Espero que vocês não se importem Vamos acabar com isso Os nossos veículos vão ficar parados ali Porque a gente não precisa utilizar eles nesse momento Tem um computador aqui Vamos quebrar e hackear de novo Aí, ó Pronto E assim, hackeando A gente acaba com a energia e o campo de força deles Assim que a gente vai descobrindo as coisas Tá vendo? Porque a gente não tinha prestado atenção no que estava rolando ainda Só vamos montar do lado de cá também Já Sonic Pronto Aperta esse Agora aperta esse aqui também Vai Estamos girando a parada Vamos ver se a gente consegue resolver isso Aí, ó Beleza Colocamos aqui embaixo É só apertar Saiu o laser Tá saindo da jala o monstro aqui, velho Vamos continuar subindo Porque temos muito o que fazer Esse negócio aqui dá para a gente pular em cima Meio que fica em câmera lenta lá Então vamos destruir essa parada aqui Para a gente subir de alguma forma Vai, fiote Do lado de cá agora Eu acho que ainda tem o de cima aqui Pronto Agora com esse monte de peça o que faremos? O carrinho? Ah, parece uma esteira Olha lá Beleza Agora salta aqui Ué Para cá Para cá talvez Isso, garoto Olha aqui Boa Beleza Ali Não, ali é inimigo Não é coisa para a gente destruir Continua correndo o Sonic Não pare nunca Se bem que agora ele tem que parar, né Porque Alguma coisa está acontecendo Vamos usar o avião aqui primeiro Porque eu acho que antes da gente passar naquela parte ali A gente vai ter que acertar ele e destruir mais um pouquinho Então vamos continuar batendo nesses troços Destruindo tudo que está ao nosso redor Pegando ele por trás ali E acertando mais o HP dele, ó Já estamos começando a bater Beleza Ai, nossa Batemos no cantinho aqui Não imaginava que batesse Mas tudo bem, ó Estou chegando bem perto Então estamos explodindo o tempo todo, né Mas calma Calma A gente vai conseguir Ele dá uma paradinha A gente tem que ficar de olho nisso também Vai, Fiote, ó Está cá Aí volta Acerta mais um pouquinho Beleza Agora volta Olha lá Voltou para o campo de força E agora sim abriu a parada Senão não ia adiantar nunca A gente conseguir passar Só que agora a gente vem E vamos na velocidade Vamos tentar passar de primeira, assim Foi Ótimo Ó Ah, o Sonic parou Vamos pisar aqui, então Isso Passa para cá Show de bola Aqui Continua Beleza Agora a gente entra tranquilo Eita Só não fiz o loop certo Vamos lá de novo Ah Tem que continuar apertando Olha lá Aí ele faz os loops Vai rodando Passa dentro da parada Eita Que bom Que bom Que estamos aqui Vamos ver Vamos matar esse cara aqui Show de bola Agora a gente vem aqui Não dá É o ciborgue de novo Ah, Sonic Tá triste Tá triste, hein Cara Vamos em cima desse cara É mais fácil com o Sonic Matar os inimigos dele Pulando em cima Do que batendo E aqui tem outro puzzle Pra gente resolver Vamos quebrar esse negócio aqui O Robotnik toma o seu último hit Creio eu Beleza, fiote Agora não tem nada pra gente montar, velho Essa estátua do Robotnik gigante aqui Que a gente tá quebrando só pela diversão De quebrar Mas agora dá pra usar ela pra montar, ali, ó Montamos uma plataforma movida a vapor Vai jogar a gente lá em cima, vai Boa Só que a gente tem que pisar na parada ali Só dá uma olhada aqui Porque tem mais coisas pra montar, ó Vamos apertar aqui Ah, pronto Tem a outra de vapor ali ativada Eu acho que é só isso que a gente vai precisar Agora vem Vem, fiote Isso Jogou a gente aqui Agora tá de boa Aquele inimigo ali não vai tá atrapalhando o nosso caminho É só a gente passar pra cá agora Opa Beleza, velho Show de bola Isso Com esse soco a gente ainda quebrou alguns inimigos ali de quebra, cara Isso é maneiro Pera aí, Sonic Não faça nada que eu não faria nesse momento Ativamos o switch Pisa aí Vai, fi Isso, garoto A fase é assim, né, velho O cara que planejou isso Deve ser o Robotnik Eu não sei por que ele planejou esses troços assim Mas de qualquer forma É um trabalho muito louco, né Você tem que passar, aperta um switch Então imagina pro cara Olha lá Tem um negócio aqui atrapalhando A gente tem que voltar pro aviãozinho Pau nele agora Tamo perto do Ou não, né Cadê a gente? Ué? Aparentemente Ah, agora que eu vi a gente aqui Aparentemente achei que a gente ia rodar de novo na parada Sei lá Vamos acertar ele aqui de novo Olha o laser dele Fazendo curva Que isso, jovem Toma isso, Robotnik Toma isso, Robotnik Tá meio difícil de vencer você assim Mas calma E esses passarinhos daqui Eles tem que virar coelhinhos Como tudo no Sonic Opa Aí, ó Vamos lá Vira os passarinhos também, não vira? Show de bola Vai, 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 vai Beleza, ele já voltou agora O computador saiu do... Agora o campo de força saiu A gente pode ir tranquilo Quebrar o último negócio E eu acho que a gente vai chegar no topo agora É, poderia ser menos complexo, jovem Poderia ser muito menos complexo Mas cá estamos, olha lá Lá vai ele E tem um outro portalzinho pra gente Vamos pegar essas moedinhas E vamos entrar no nosso avião Mais uma última vez, eu acho Calma aí, Dr. Eggman O que é isso aqui? Dá pra gente entrar? Ué Tá bom, entramos Eu achei que a gente ia terminar de destruir ele Mas não, vamos parar por aqui, caras Obrigado por terem assistido A gente recebeu um bocado o nosso vídeo aí Mas a gente volta a partir daqui No próximo vídeo Vale lembrar que a gente fez um pacto aí Vamos ver se a gente chega em 6 mil likes Eu tô contando com você Aproveita e vê a descrição do vídeo Pra você ver outros vídeos Tanto de Lego Quanto outros vídeos Pra você curtir o canal A gente tá fazendo dois vídeos por dia E esteja sempre aqui Ativa o sininho também Que é super importante que você faça isso Pra você saber sempre que tiver um vídeo novo Além de, claro Me seguir nas redes sociais Twitter e Instagram principalmente Umas fotos legais lá Pra você não perder nada do canal Tudo na descrição, beleza? Eu vou ficando por aqui Eu quero ver seus comentários agora E tchau E aí